Tratar a qualidade da pele exige renovação. Por mais que os métodos cirúrgicos sejam consagrados para o rejuvenescimento, através da remoção do excesso de pele, a melhora de características como textura, linhas finas e manchas requer um método capaz de gerar substituição da pele danificada por uma pele mais saudável. É aí onde entra o nosso tema de hoje, o laser CO2 fracionado, uma tecnologia aplicada para a renovação cutânea, capaz de tratar e suavizar diversas condições da pele como rugas, cicatrizes e manchas. Quer conhecer um pouco mais sobre o processo que leva à melhora da qualidade da pele dado por este laser? Como são realizadas as sessões e o que esperar da aparência após sua aplicação? Venha ouvir sobre isso nos próximos minutos. Eu me chamo Samara Veras e sou a diva da beleza do Dicas Curtas. A ideia deste podcast é trazer semanalmente um tema relevante sobre o universo da beleza, pautado em ciência e em toda a minha carga de sensibilidade estética pessoal, uma bagagem proporcionada pelos anos de estudos e de exercício da medicina estética. Se você tem interesse sobre a atratividade humana e deseja se manter atualizado sobre as possibilidades de tratamentos voltados para a autoestima, assine este podcast e acompanhe todas as semanas a Diva da Beleza. Vem comigo! Quer descobrir como aumentar sua autoestima e confiança cuidando de sua beleza com quem realmente entende do assunto? Então prepare-se, pois a partir de agora você vai aprender tudo o que precisa saber sobre estética e cuidados pessoais com a Diva da Beleza. Mais uma experte do Dicas Curtas. O laser CO2 fracionado é um recurso utilizado na estética para tratamento da textura da pele, uma tecnologia que se vale da emissão de um comprimento de onda que interage com a pele, vaporizando algumas camadas. O mecanismo básico é uma agressão controlada que gera uma reação benéfica, com substituição das camadas danificadas e produção de colágeno. Quanto mais intensa a potência aplicada à pele, mais significativa é a resposta, podendo haver grandes ganhos na qualidade da pele após a recuperação. Porém, vale lembrar que parâmetros mais intensos também são acompanhados de maiores efeitos colaterais, sobre os quais falaremos mais à frente. Por se tratar de um método de renovação de camadas da pele, o laser CO2 fracionado está indicado para as diversas condições em que essa renovação seja necessária, como rugas, poros dilatados, cicatrizes e alguns tipos de manchas. Vou descrever como é o procedimento com este laser para que você entenda como ele funciona. Inicialmente, um creme anestésico é aplicado na região a ser tratada e deixado por cerca de 30 minutos para minimizar a sensação do calor do laser na pele. A aplicação dos disparos vai cobrindo toda a superfície desejada com um pontilhado minúsculo que representa as colunas de calor disparadas, que vaporizam as células. A sensação térmica do laser na pele é aliviada tanto pelo anestésico aplicado previamente, quanto pela possibilidade da aplicação de um jato de ar gelado direcionado à pele no momento do procedimento. Com essa associação de cuidados, o desconforto durante a sessão é mínimo. Você pode acessar meu site para informações adicionais sobre o meu trabalho e se manter informado sobre alguns cursos e congressos que ministro e os mais diversos procedimentos estéticos da área médica. O interessante de se observar no período entre o procedimento e a recuperação da pele, que se dá em torno de 7 dias, é a rapidez com que esse processo acontece. Pelo fato de o laser atingir a pele distribuído em colunas, formando um pontilhado que conserva ilhas de pele intacta, a recuperação se dá de forma mais veloz, pois as células das ilhas de pele não atingidas pelo laser ajudam nessa recuperação. Mas, até a descamação ocorrer, o que esperar do aspecto da pele e quais cuidados tomar nesse período? Nas primeiras 48 horas, espera-se um edema e formação de uma crosta superficial representada pelo pontilhado dos disparos do laser na pele. Essa crosta descama nos dias seguintes. Após a descamação, nota-se uma pele com aspecto renovado, levemente avermelhada e sensível, é fato, e com consequente suavização das marcas, que sejam as rugas, os poros ou as cicatrizes, ou seja, a suavização dos alvos do tratamento. Durante esta fase, é extremamente indicado proteger-se do sol e do calor, a fim de evitar manchas decorrentes do processo de cicatrização, além da recomendação do uso de cremes regeneradores para uma recuperação mais confortável. Os efeitos de suavização da textura da pele, observados após a descamação, são apenas os primeiros sinais. Durante as semanas seguintes, mudanças mais profundas acontecem decorrentes do estímulo de colágeno causado pelo laser CO2 fracionado. O que é notado por um aspecto mais tonificado e viçoso. Sessões subsequentes podem ser realizadas com intervalos de 30 dias. Quanto mais sessões do laser for realizada, mais expressivos são os resultados. Por ser um laser que aquece a superfície atingida, deve ser utilizado com cautela em peles com predisposição a manchas pelo calor. Sabemos que o melasma é um desses tipos de mancha e pacientes com essa condição não são bons candidatos a esse laser. Para peles negras, é preciso ajustar os parâmetros e utilizar potências mais suaves a fim também de se evitar manchas. E por fim, assim como todos os tratamentos estéticos a laser, este também está contraindicado em gestantes. Bem, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. Caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo da Diva da Beleza no Facebook. Eu estaria à disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe este podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar a Diva da Beleza no Spotify e no Deezer. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$ 1,00 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se barra Dicas Curtas. O link vai estar disponível na descrição deste episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica da Diva da Beleza. Até a próxima semana! Conheça os demais experts em nosso site dicascurtas.com.br Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir. E aí E aí G primary E aí E aí Obrigado.